Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Confira o que vai acontecer nos próximos dias em nossa igreja particular. Estamos no mês vocacional e, tradicionalmente, a cada final de semana, a Igreja do Brasil se dedica a rezar por uma vocação específica. Neste próximo domingo, rezemos por todos os ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, para que sejam fiéis à missão. E amanhã, sábado, dia 6 de agosto, das 14 às 17, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, vai acontecer o tradicional encontro dos coroinhas até 12 anos de idade. Você, coroinha, é um especial convidado para esse momento. E você, papai e mamãe, poderá acompanhar tudo pelas mídias sociais de nossa diocese. Não perca! A paróquia Santa Branca realiza, neste final de semana, 6 e 7 de agosto, a Festa do Bom Jesus, no sábado, missa, às 17 e domingo, às 10 e 30. Confira a programação completa nas mídias sociais da paróquia. E quero destacar mais uma vez sobre o Vocation Day, que acontecerá no dia 21 de agosto, das 9 às 22 horas, no Seminário Diocesano Santa Terezinha. A programação completa já está disponível nas redes sociais. E hoje quero destacar para vocês a parte espiritual do nosso evento. Teremos missa às 9 e a meio-dia no auditório, e às 18 a missa de encerramento no palco principal com o Dom César. E das 10 às 17, no intervalo das missas, o Santíssimo estará exposto no auditório para você fazer um momento de adoração. Vem com a gente viver os sonhos de Deus. O Giro fica por aqui. Para mais notícias, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo. Bom final de semana. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.